Fala galera, beleza, quem fala é o Guilherme, sejam bem-vindos ao canal do Youtube, Guilherme Dinos, e hoje eu vou jogar no ultimate, é um jogo aqui de dinossauros, nossa gente já comecei dando piteiras ali, é, estamos aqui jogando ultimate size simulator, porque eu estou fazendo vídeo de dinossauro né, e essa é a minha própria verdade, eu quero fazer um vídeo do dinossauro simulator, nossa gente, estou tentando subir aqui na pedra e não vai, mas deixa eu lá, mas para começar esse vídeo, eu espero que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, caso ainda, para quem não for inscrito, ae gente, consegui, estou em cima da pedra, nossa, e nós vamos jogar aqui hoje com o Velociraptor, tá, desculpa não ter falado, mas porque eu sou assim mesmo, eu estou ali, estou aqui concentrado, ver se vi algum dinossauro, tem vezes que vão escondido aí, hein gente, eu estava pensando em criar um jogo de dinossauro, e o nome dele vai ser, é, vai ser sobre, o nome dele vai dizer sobre, sobre a eventos dos dinossauros, vamos ficar aqui no topo dessa pedra, nós estamos aqui no topo, ó gente, ali ó, vem, vem, ataca, nossa primeira caçada de Velociraptor, caçamos aí, é, um pterossauro, e para mostrar para vocês, gente, é, eu estou quase no nível aqui do pterossauro, estou aqui no nível do estegossauro, mas para chegar para o nível dele, é muito, gente, muito longe, tá, mas tudo bem, deixa, vamos caçar aquele outro pterossauro, estou morrendo, mais uma vez, vamos dar uma estratégia, vamos esconder aqui, ó, aí vamos esconder aqui nas mortas, como se fosse lá, não tem, ó, ah não, agora ele está voando, se lasquei, se ele voar já era, estou ficando com a sede, vamos passar correndo, gente, rapido, 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 vou ver no lago, ó gente, aí, olha que água, vamos tomar um pouquinho de água, boa, estamos aqui no pântano, tá, gente, vamos correr um pouco, geralmente, os velociraptors, eles andam em 15 ou 20 de bando, gente, olha gente, eu achei já um abrigo, o meu abrigo, podemos só ser uma noite aqui, nossa, gente, imagem, encontrei um abrigo, e vem um bicho daquele muito forte, gente, sai fora, vamos melhorar a stamina do meu a noite, a noite, a noite, a noite, vamos aqui ver o outro zero, vamos caçar aí, mais alguma coisa, para a qu absurdo pelo zero, isso um pouco, tudo, , Próximo dia. 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 Até agora, nada. Caminha, viu? Vamos usar a visão noturna, tá, gente? Porque tem hora que eu não enxergo. Jogando aqui. Eu não gravei um vídeo. Eu tava jogando aqui na noite, mas sem o visual. A gente já chegou. Deu umas 5, só nem nem eu morri. Vamos ver o mapa hoje, gente, tá? A gente tem que ir segura, tá, gente? Eu quero procurar uma voce rápida. Eu acho que ela fica nesse, tá? Acho que ela fica... Eu acho que eu vou passar a voce. Mas, tudo bem. Então é isso, galera. Será que você gostou desse vídeo? Deixe seu like. Se não for. Grande abraço pra vocês, tá? Até mais. E fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.